Música Mônica ou Cebolinha? Magali Mônica Magali Mônica Cebolinha Embonha Cebolinha Cebolinha É, o Cebolinha, velho Magali Quem sabe como você? Cebolinha Mônica Ladybug Mônica Doutor Estranho Mônica Cebolinha Cebolinha Mônica Cebolinha Cachecão Mônica Cebolinha Mônica 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 Magali Cebolinha Cebolinha Magali Mônica Mônica Cebolinha Cebolinha Cebolinha, claro Cebolinha Mônica Mônica Pomei Aranha Ce... não, Mônica Cebolinha Mônica Cebolinha 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 Cebolinha, claro Cebolinha Eu não entendi. Cebolinha. Mônica. Cebolinha. Cebolinha. Eu prefiro cebolinha, porque me lembro quando no passado ele era muito maldoso também, eu gosto dele. Mônica, com certeza. Mônica. Cebolinha. Magali. Cebolinha. Mônica. Cebolinha. Cebolinha.